E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Começou a formação do primeiro paredão no BBB E o líder da semana, o primeiro líder, Douglas Ele escolheu indicar Nayara Azevedo para o paredão É gente, ele colocou Nayara direto no paredão E Nayara, ela tinha que escolher outro brother para ir para o paredão junto com ela no contra-golpe Nayara então escolheu Luciano Com isso, Nayara e Luciano já estão no paredão E aí gente, o que vocês acharam dessa indicação do líder Douglas? Gostaram que ele indicou Nayara? Deixo a opinião de vocês aí no comentário e até a próxima notícia, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!